Música Só quero agradecer esse imenso barulho que somos a Pai Eu sou suspeito a falar porque o carinho que o senhor e a constelação é simbela, viu palavras Eu prometo que você me deve Até porque essa vigília aqui é incendia hoje Tem alguém que me dedica que vai ser lembrado por Deus hoje Deus ele mudou o curso da história da sua vida Então prepare para o que eu vou dizer agora Deus está mudando o curso da qualidade Se prepara para o que eu vou falar agora Aleluia tudo o que você subiu Tudo o que você pegou Você vem embora do processo E Jeová não cuida isso Deus não lhe dá a vida de um crente Meu irmão A coisa mais difícil A gente vê a vida que a gente pegou Muito pelo fio da paz Mas meu Deus hoje Ele vai mudar o curso desse mundo O curso da tua vida O sexto não vai voltar para você Aleluia Aleluia O sexto não vai voltar Ei Está mudando o sexto hoje, meu irmão O sexto não vai vir O sexto não vai vir o que foi A minha história que foi do meu filho Vai voltar para o meu filho A minha história que foi do seu poder Deus nos suporta Deus nos suporta Filhista Deus nos suporta Não, eu não sei o que levaram de você Eu já estou ouvindo lá E o meu Jesus Deus vai te chamar Para libertar o teu sonho de volta Mas você chega mais para o meu filho Oh meu Deus É muito forte É aquele sexto Ela diz assim Ei, ei Esse filho é treinado É aqui Amém 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 Deus te coloca em coisas Eu vou pensar no queijo Vou pensar que você é meu Quando Deus não vai falar fora Porque eu acho que Deus me sentiu Por ali na rua que eu vou Eu não vou Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei O que é meu Eu não sei Eu não sei Eu não sei Aqui não é show do minel Não é Big Brother Brasil Aqui é assim O que é o final É só na cor O show do poche Eu tenho que entender não, na vida do crente. Até porque as pedradas, como o pastor diz, as tu. Quarto de hotel, sozinho, casa sozinha. Caralho, vem aqui, para lá e aqui que roda. Passa aqui, vem para cá. É a coisa mais linda. Só que acontece como isso. Não aconteceu? Agora você vai entender. Ei, presta atenção. Está vendo essa pessoa do seu lado lá na pedra? É ela, que vai gerar o outro lado. Porque Deus, o Boa Sorte e o João, quando olhava até os seus amigos. Tem alguém que é amigo aí? Agora eu quero ver, se a gente tiver alguma praga na faca, manda embora agora. Caralho, manda embora, não deixando não. Isso só na parte. Isso não deixa você. Isso não deixa ser a pessoa suada. Agora, eu quero ver se tem algum macho aqui, que me fala um fogo, um bocadinho. Se você tem coragem de ver essa pessoa, eu orar por ela. Se não tiver ninguém, então estou feliz. Mas se tiver alguém, a tua vez é na linha. Não adianta nada. Você chorava no cesto, você chorava um bocadinho. Não adianta nada. Não adianta nada. Quem acredita que hoje é o jeito do pandeiro da festa chegada? Agora eu quero ver se você tem coragem de abraçar essa pessoa e tá no seu lado. Mesmo que você conheça, sempre tiramos o seu perfil do avô, perdoa ela. É que ela tá mexendo, né? Abraça ela. Por que que abraça? 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 Abraça. Agradeça a Deus, é hoje que virá, 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 aleluia, aleluia. O meu irmão recebe, recebe. Mais uma mega vigília incendeia São Paulo no Ministério Deus de Maravilhas. É no dia 11 de maio, às 23 horas, ministrando a palavra de Deus, apóstolo Agenor Duque. E Jesus disse que você vai achar, vai achar dinheiro, vai achar cliente, vai achar um ponto, vai achar uma casa, você vai encontrar o que você está esperando. E pastor Marcos Antônio dos Gideões Missionários da última hora. Quando ele promete, é porque ele vai cumprir a sua palavra na sua vida, e nada, e ninguém pode impedir o agir de Deus. E no louvor, Ariel Santos, Daiane de Jesus, Vando Oliver, Luan Alves, e muitos outros. Mega vigília incendeia São Paulo no Ministério Deus de Maravilhas. É no dia 11 de maio, às 23 horas. Endereço, Avenida Abílio Pedro Ramos, número 300, Jaçanã, São Paulo. Próxima praça do Jaçanã e a ponte da Fernão Dias. Para informações, ligue 77781780. Nextel, 125 asterisco 81. Mega vigília incendeia São Paulo. Direção, Pastor Marcos Antônio. Porque ela conhecia, pois é a palavra, ela tem que dê, e eu, até aqui, albo. Só para uma montagem, mamy todas as leendas, mas ainda tem que clertar as leisinhas do jogo e ele dinheiro.